O sinal horário é um rigoroso exclusivo ColdKit. Saiba mais em coldkit.com. Boa Nova. Informação às 18 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Informação na Rádio Boa Nova, edição às 18 horas. Vamos já conhecer os títulos que fazem esta edição de notícias. Em destaque a esta hora na Boa Nova, Portugal, que registrou hoje 46 mortes, é o máximo diário desde o início da pandemia no nosso país. A Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde, que disse hoje à população que não podemos baixar a guarda, por muito cansados que estejamos. O Governo propôs ao Presidente da República que seja declarado o estado de emergência, ainda acima da região de Coimbra, que concorda com o confinamento parcial na Figueira da Foz e em Penacova. Por cá, destaque para o Conselho de Oliveira do Hospital, que registra mais dois casos positivos de Covid-19. E saiba que mais de 30 escolas da região de Viseu têm casos reportados de Covid-19. São os títulos em destaque na Boa Nova. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Informação. A Informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Iniciamos, então, a Informação na Boa Nova. Nesta edição de notícias, às seis da tarde, em destaque, então, os mais recentes números relativos à pandemia da Covid-19 no nosso país. Os números foram divulgados esta tarde e há, então, a indicação de que Portugal registrou 2.506 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. É o número mais baixo numa semana, mas há mais 46 vítimas mortais, o máximo diário desde o início da pandemia. Portugal registrou 46 vítimas mortais da pandemia de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 2.590. O número que consta do Boletim da Direção-Geral da Saúde esta segunda-feira supera dias negros, como o de sexta-feira, em que se contabilizaram 40 óbitos, e no sábado, em que se registraram 39 mortes, um número de óbitos elevado, que incluiu a primeira vítima mortal na Madeira, uma morte anunciada no sábado e agora inscrita no Boletim da Direção-Geral da Saúde. Segundo os dados revelados hoje, a região norte notou mais 20 mortes associadas à Covid-19, elevando para 1.151 o total de óbitos desde o início da pandemia, naquela que é a zona do país mais afetada pela doença. A região de Lisboa e Valdo Tejo registrou mais de 7 óbitos para um acumulado de 1.021, enquanto a região centro perdeu mais 6 vidas para a Covid-19, para um total de 323 dias do início da pandemia. Num registro é que apenas cá para os Açores, que desde 12 de maio não perde ninguém para a Covid-19, há mais um óbito a assinalar no Alentejo e outro no Algarve. O perfil das vítimas mortais é o mesmo quase sempre, penalizando essencialmente os mais velhos, como mostram os dados de hoje, em que 37 das 46 vítimas tinham mais de 80 anos, 11 homens e 26 mulheres. Num alinhamento em tudo semelhante aos anteriores, a Covid-19 ceifou uma vida no escalão entre os 50 e os 59 anos, um homem e outra também do sexo masculino, na faixa etária seguinte, a dos 60 a 69 anos. O segundo escalão mais afetado dos 70 a 79 perdeu mais 7 vidas, 5 homens e 2 mulheres. Este número recorde de vítimas mortais é conhecido no dia em que Portugal somou 2.506 casos de Covid-19. É o número mais baixo da semana, registrando valores similares aos da segunda-feira passada, quando foram registadas 2.447 infecções. O registro de hoje é inferiores aos 3.062 de domingo, que se seguiu a três dias, com mais de 4.000 casos diários assinalados. O boletim foi então divulgado hoje e também na habitual conferência de imprensa de segunda-feira. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, pediu aos portugueses para cumprirem com as recomendações essenciais de prevenção contra a Covid-19 e não cederem à fadiga pandémica. Na conferência de imprensa de divulgação da situação epidemiológica em Portugal, a Graça Freitas recordou que faz hoje precisamente oito meses desde que foi identificado o primeiro caso do novo coronavírus no país. Todos temos a responsabilidade de achatar a curva epidemiológica e o combate passa pela prevenção. Passam hoje exatamente oito meses sob o primeiro caso de Covid-19 em Portugal e todos, sem exceção, aprendemos com cada dia que passou. Mas, se aprendemos, também estamos todos cansados e somos tentados a dar passos que nos desprotegem e às pessoas que estão à nossa volta. O meu primeiro apelo é para não baixarmos a guarda, por muito cansados que estejamos. O vírus transmite-se através de nós, de um para o outro e tem como efeito gerar doença, sofrimento, internamento e mesmo morte. O vírus, de facto, não anda sozinho. A tendência do vírus é propagar-se, é expandir-se. E, como todos sabem, se nada for feito, vai originar novas ondas, novas curvas de infecção na nossa população e na população de todo o mundo. Também todos sabemos que, neste momento, estamos numa fase ascendente. Estamos numa curva epidémica com tendência a crescer. E temos que recordar a todos nós, a todo momento, que é a nossa responsabilidade achatar essa curva. É preciso não baixar a guarda. Defendeu hoje a Diretora-Geral da Saúde, graças a Freitas, na habitual conferência de imprensa de início de semana. E também hoje o Primeiro-Ministro esteve reunido com o Presidente da República, em Belém, em causas teve a discussão, em discussão, uma eventual declaração do Estado de emergência. À saída da audiência, com Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro explicou que a proposta feita ao Presidente da República tem como objetivo eliminar dúvidas jurídicas em relação a quatro dimensões fundamentais. Em primeiro lugar, disse o chefe do Executivo, para que não haja dúvidas sobre a possibilidade de o Governo impor sempre que se justificar entre diferentes áreas do território, em certos períodos do dia e em certos dias da semana, limitações à liberdade de deslocação. Em segundo lugar, o Estado de emergência é um enquadramento que poderá eliminar dúvidas que, por vezes, surgem sobre a legitimidade para impor medidas, como o controle da temperatura, seja no trabalho, seja em locais públicos. Em terceiro lugar, o Estado de emergência visa robustecer os termos em que o Estado possa proceder à utilização de recursos e meios de saúde, seja no setor privado, seja no setor social. Por fim, António Costa defendeu que deve ser declarado Estado de emergência para que não haja qualquer dúvida de que é possível mobilizar recursos humanos, seja do setor público, seja do setor privado, que, não estando infetados, não estando impossibilitados de trabalhar, possam ser devidamente utilizados para reforçar o esforço extraordinário. Assim referiu esta tarde, ao final da manhã de hoje, o primeiro-ministro. Já para Marcelo Rebelo de Sousa, do ponto de vista do Governo, justifica-se que, com o caráter preventivo, seja declarado o Estado de emergência, com este quadro bastante mais limitado no seu objeto, mas que, provavelmente, deverá ter uma extensão bastante superior aos 15 dias que a Constituição limita. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu hoje os restantes partidos políticos ao longo deste dia de segunda-feira. O vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra disse hoje concordar com o confinamento parcial aplicado aos municípios da Figueira da Foz e Penacova para controlar a pandemia da Covid-19. Este responsável, que é simultaneamente presidente da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, adiantou que as medidas são necessárias para controlar e minimizar os riscos da pandemia. Segundo a Autarca, é dever dos municípios contribuir para reduzir a propagação da doença, salientando que o confinamento parcial decretado pelo Governo na reunião do Conselho de Ministros de sábado, que diante dos 121 conselhos, inclui Penacova e Figueira da Foz, não o apanhou de surpresa. Carlos Monteiro disse que no seu município já tinha sido ativado o Plano de Emergência Municipal e o teletrabalho. De acordo com a Autarca da Figueira da Foz, houve um acréscimo de testagem aos funcionários do lar, pelo que existem indícios que sejam detetados mais do que os 63 casos que testaram positivo no lar em Buarcos. No entanto, o responsável adianta que as informações vão no sentido de que os infetados estão assintomáticos e de que os utentas estão clinicamente estáveis sem precisarem de ir para o hospital. O Conselho de Oliveira do Hospital registra mais dois casos de Covid-19. Trata-se de uma mulher e de um homem sem qualquer ligação entre si que não estão relacionados com casos anteriormente identificados. Em declarações à Rádio Boa Nova, a Delegada de Saúde Pública, Guilmar Sarmento, referiu que os locais de trabalho dos dois novos casos ativos estão a ser rastreados. Esta manhã também declarações à Rádio Boa Nova. O presidente do município de Oliveira do Hospital adiantou que com o surgimento de dois novos casos sobe para 19 o número de casos ativos no Conselho. José Carlos Alexandrino referiu que os dois novos casos são uma mulher funcionária do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e um cidadão da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços. O autarca faz ainda um ponto de situação relativamente à incidência da pandemia no Conselho. No Conselho de Oliveira do Hospital estão ativos 19 casos. Realmente é verdade que durante o fim de semana apareceram mais dois casos de testes positivos e eu gostaria de resumir como é que estão distribuídos estes 19 testes, estes 19 infectados neste momento. Temos na FAD, continuemos com os dois casos. Na FAD, continuemos com os 11 casos e os alunos vão fazer brevemente testes e acredito que darão negativo, por isso esta cadeia está completamente cofinada e que é um ponto bastante positivo, porque não houve transmissão em cadeia e conseguiu-se que as cadeias de transmissão sejam cortadas, o que é bom. Continuemos com o caso da Universidade de Coimbra, do aluno que é da Bovadeira além da Universidade de Coimbra. Também os testes em relação aos familiares foram negativos, o que também é bom. Continuemos com a família de legados de três casos e neste momento de três casos, e como sabe, havia um filho desta família, era aluno da escola secundária da Oliveira do Hospital. Foram feitos, não um grande número de testes, mas os testes que foram feitos da maior parte do negativo até agora, a maior parte da totalidade, por isso também há aqui alguma coisa positiva. Guardemos também que outros alunos façam mais testes que estão a ser sinalizados pela Autoridade de Saúde e por isso a cadeia de transmissão é com a minha equipe do COVID-19, mas também com a SES da Legada de Saúde que tem que indicar quem é que faz os testes, ou o Serviço Nacional de Saúde. Depois temos aqui os dois casos novos que apareceram, que é um caso no agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital, que é uma funcionária, e também um caso de um cidadão da União de Preguesias da Oliveira do Hospital e São País de Gramazos. Estes dois casos são dois casos que as pessoas apresentam sintomas, fizeram o teste porque apresentavam sintomas, como febre, tosse, dores de cabeça, e por isso, neste momento, a Autoridade de Saúde com a equipe da Câmara Municipal do COVID-19 estão a estudar também a cadeia de transmissão para que sejam feitos testes. Realmente, nestes 19, há três pessoas com sintomas, o que não costuma ser muito habitual. Um caso da família Bagás, o pai que apresenta sintomas, o cidadão, e estes dois últimos casos também apresentam, as pessoas apresentam sintomas. Não ainda sintomas com necessário internamento, mas, neste momento, são casos que nos preocupam e agora estamos a fazer a cadeia de transmissão. Quer dizer, que hoje mesmo, no local onde esta funcionária trabalhava, houve uma desinfecção contratada pela Câmara Municipal para desinfetar determinados espaços dentro do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Eu diria que, neste momento, há uma cadeia crescente também dentro do Conselho. De qualquer maneira, como eu disse, aqui penso que, nos casos da Estugó, damos alguma segurança, neste momento, das cadeias estarem, estarem neste momento confinadas. Ainda nos preocupa alguns alunos do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital e que farão testes também, que ainda não fizeram testes e que farão muitos alunos que farão esses testes. Por isso, neste momento, ainda considero que temos, em termos, não há um número que não se possa cortar as cadeias de transmissão, mas, de qualquer maneira, é um número que nos preocupa e temos tido algumas pessoas a indicarem-nos que apresentam alguns sintomas e que estão para fazer os testes de argatua para vermos. Mas há mais alguns casos de pessoas que nos contactaram a dizer que têm sintomas e, por isso, estamos com alguma preocupação. Neste momento, acho que estamos numa fase muito decisória. Da Autoridade de Saúde, o agrupamento de escolas, a sua direção e o seu presidente têm feito também um bom trabalho de contacto. É um trabalho conjunto, um trabalho para vencermos, temos de ter entre nós. Aquilo que nós alertemos aos nossos jovens é que, neste momento, há realmente, nunca tivemos uma cadeia tão grande como de nós pessoas infectadas. Isso é uma preocupação e, deixo-me dizer, acho que temos que, os nossos jovens, têm que ter um sentido de responsabilidade porque isto passa muito por aquilo que cada um faz individualmente ou aquilo que é que eu estou. Segundo a Autarca de Oliveira do Hospital, verifica-se agora um quadro diferente relativamente, então, aos três casos em que é desconhecida a origem da cadeia por apresentarem sintomas como tosse, febre e dores de cabeça. Esta manhã, em declarações à rádio Boa Nova, a Autarca esclareceu ainda um segundo óbito que surgiu associado a Oliveira do Hospital. Em alguns boletins, José Carlos Alexandrino informa que a segunda morte ocorreu no lar da Fundação Aurélio Amar Diniz, mas não foi devido à Covid-19 adianta que o utente de 90 anos que estava internado no Hospital dos Covões faleceu devido à doença oncológica. Em alguns boletins oficiais, em Oliveira do Hospital, aparecem duas mortes. Quero dizer, este caso, a segunda morte que aparece é aquele caso da FAD, mas quer dizer que está provado que não foi do Covid-19, mas foi uma doença cancerosa que esta pessoa faleceu. De qualquer maneira, a nível nacional foi lançado em Oliveira do Hospital. E eu queria esquecer isto para que não haja dúvidas. É absolutamente verdade. Se fosse Covid-19, eu diria que foi de Covid-19, mas é verdade que as autoridades de saúde lançaram no mapa de Oliveira do Hospital e aparecem estas duas mortes. Cortar qualquer expectação que às vezes há, que esta morte não foi de Covid-19, Oliveira do Hospital só tem uma morte, se bem que a Autoridade de Saúde lançou-a como uma morte de Covid-19. A Autoridade de Saúde atribui também ao Conselho de Oliveira do Hospital, então, esta segunda vítima mortal, entretanto, uma familiar próxima do utente falecido, em contacto que estabeleceu com a Rádio Boa Nova, disse que o idoso falecido no dia 22 de outubro e que durante o período de internamento testou-se sempre positivo para a Covid-19 e nunca foi dada a informação de que padecia de doença oncológica. Entretanto, também contactado pela Rádio Boa Nova, Alvaro Herdade, presidente do Conselho de Administração da Fundação, adiantou que, à data do falecimento, o utente, no Nagenário, já tinha testado negativo para a Covid-19 há uma semana. Alvaro Herdade disse ainda que o utente se manteve em Coimbra devido a complicações oncológicas ao nível digestivo. Informou mesmo que esta era uma situação do conhecimento da filha do utente. A direção da Associação de Beneficiência do Sabogueiro confirmou hoje a existência de casos positivos na valência de lar de idosos. Em comunicado, a instituição refere que o primeiro sintoma foi verificado no dia 30 de outubro e, de imediato, foram efetuados testes a todos os idosos e funcionários e desencadeados todos os mecanismos estarão infetados cerca de 20 utentes e 6 funcionários. Os utentes infetados permanecem no edifício enquanto que os idosos que testaram negativo foram retirados de imediato para o hostel, propriedade da instituição. Assim refere a direção adiantando que as famílias foram sempre informadas de toda a situação o que se mantém diariamente. De momento, nenhuma pessoa positiva apresenta sintomas, apenas alguns sintomáticos e três com sintomas ligeiros. Também esta associação refere que todos os procedimentos foram feitos em articulação com as autoridades competentes e excelente colaboração do corpo de funcionários da instituição, pelo que agradecem as manifestações de solidariedade, esperando que a situação se ultrapasse serenamente. Assim adianta em comunicado a instituição que admite poder vir a necessitar de duas ou três pessoas voluntárias para trabalhar neste contexto. A direção da Associação de Beneficiência do Sabogueira adianta que só agora tornou pública esta informação depois de ultrapassadas todas as situações prioritárias. Há pelo menos 35 escolas e agrupamentos da região de Viseu com casos de Covid-19. Os dados foram divulgados no último domingo pela Federação Nacional de Professores, abrangendo casos de docentes, alunos e funcionários. Só em Viseu há o registro de oito estabelecimentos de ensino com infecções pelo novo coronavírus. São elas a escola secundária de Viriato, a escola básica Infante Dom Henrique, o Centro de Apoio a Deficientes de Santos Estivão, a escola profissional Mariana Seixas, a escola secundária Emílio Navarro e as escolas básicas Azaria de Perdigão e de Mundão, assim como também o Centro Social Jesus Maria José. Além de Viseu, a lista negra da FENPROF também contém escolas de Armamar, Aguiar da Beira, Castrodair, Simfãs, Lamego, Mangualde, Mortágua, Anelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Penedono, Rezenda, São João da Pesqueira, Sernancilho, Taboaz, Tondela e Vila Nova de Paiva. Em comparação com os dados anteriores de outubro, há mais 18 escolas e agrupamentos da região de Viseu com casos confirmados do novo coronavírus. Em todo o país existem 506 estabelecimentos de ensino com casos positivos. Estamos a terminar esta edição informativa na Boa Nova. Conferimos a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, 3 de novembro. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para amanhã céu geralmente muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região norte e litoral centro. Estão previstos períodos de chuva fraca na região sul e no interior centro e descida da temperatura. Amanhã, no Conselho de Oliveira do Hospital, conto com temperaturas a variar entre os 8 graus de mínimo e 16 graus de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição de notícias. Pode conferir estas e outras informações no nosso site em rádio boa nova.pt e também aceder com facilidade a todos estes conteúdos através das nossas redes sociais. Passam agora 22 minutos e meio das 6 da tarde. Desejo a todos um bom final de tarde, já é noite. Aliás, uma boa noite. se amanhã estamos de novo por cá com a informação. Fiquem bem. Até amanhã. Boa Nova. Informação às 18 horas com Liliana Lopes. As notícias.